Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Com o feed numero 5 e 25 de X-Prain 11 E bom, a gente vai ter um feed numero 5 e 25 de X-Prain 11 Que foi o voo de São Paulo a Cuba Mas se eu querer ter esse feed Por que galera? Acabei de fazer com umas mudanças na roca Eu tenho que ir para Cuba e assim vai pro Rio de Janeiro, aeroporto Santos Com o Airbus Aquecei 19 e Calatã Brasil Foi inicial embaixo Aquecei 19 e Calatã Quando estiver pronta eu volto Bom galera Cacem No Rio de Janeiro Quando estiver com mal tempo Aceita alterna aqui em São Paulo Em Congonhas Aceita alterna Daqui recebido comandante Minha visita no menu quando estiver pronto Bom, vamos embora Partiu Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Ok Obrigado. Solicitamos a sua atenção as instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do acento à sua frente. Corredores, saída de regiões, e os portas estão fechados de trabalho. Pronto para conectar o rebocador. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos por ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e resíduo durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores com notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. O focador conectado em cima da linha e na frente, os smartphones e cálculos devem ser acionados na opção da poltrona à sua frente. Caso o equipamento eletrônico caia no vão, você entra, não tem de um refeito. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sobre a cabeça. Afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxa a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, alisado no bolsão da sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo pela frente. Ajuste o o seu nariz e a boca. Ajuste o o seu nariz e a boca. Ajuste o o seu nariz e a boca. Bom, galera, vamos especificar aqui o APU. Operação completa. Acione seu relacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. O rebocador já desconectado. Inclino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tem um bom voo. Partiu para a ponte aérea da noite, galera. Temos até combustível para alternado, galera. Vamos depois. Um bom voo. Vamos lá. 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 Vamos lá.